Em tempos de crise, para conseguir um dinheirinho a mais no fim do mês e saldar as dívidas, vale até recorrer a uma prática antiga, conseguir empréstimo a juros baixos através do penhor de bens, como joias e objetos de valor. Conforme a Caixa Econômica Federal, a procura por esse tipo de transação aumentou 11% nos primeiros seis meses do ano. Com a falta de dinheiro, o penhor pode ser uma das formas mais rápidas e baratas de sair do sufoco. Para fazer isso, é necessário ter mais de 18 anos e, é claro, uma joia ou objeto de valor. Entre as principais vantagens desta modalidade de empréstimo está o juro baixo. A taxa de juros do penhor hoje é de 2,1% ao mês. É um juro muito menor em relação ao juro do cheque especial, ao juro do cartão de crédito e mesmo linhas de crédito pessoal. Muito, muito reduzido, então também se atribui a esse fator a procura e o crescimento dessa carteira. Com tantos atrativos, não é por acaso que o volume de empréstimo do penhor cresceu 11% no primeiro semestre desse ano, em comparação ao mesmo período de 2015. Aumento que corresponde a 6,5 bilhões de reais. O valor para empréstimo varia entre 50 reais e 100 mil reais. O dinheiro é pago na hora, sem análise cadastral, assim que a joia é avaliada pelo técnico. O procedimento é feito na frente do cliente. Isso é feito na hora. Basta o cliente apresentar a identidade, um comprovante da residência e é feita a avaliação na hora. Ele, é claro, tem o equipamento, tem as balanças, tem a lupa, as escalas, que o material, os ácidos, água forte, água régea, que são utilizados para fazer identificação. As peças mais comuns são alianças, anéis e colares. O metal principal é ouro. Conforme dados da Caixa Econômica Federal, 70% das pessoas que penhoram bens são mulheres na faixa dos 40 e 60 anos. Mas algumas usam esse serviço com um objetivo diferente de obter dinheiro. É o caso desta aposentada. Eu sempre uso aqui, como eu te digo. Qualquer coisa, qualquer viagem, eu venho e coloco alguma coisa aqui, né, para segurança mesmo, né? Segurança e tranquilidade. O pagamento do empréstimo feito a partir do penhor pode ser feito com prazo de até 180 dias ou parcelado em dois ou 60 meses. O contrato pode ser renovado quantas vezes o cliente quiser. Após 30 dias de atraso, se não houver a renovação, o objeto penhorado vai a leilão.